Coisas básicas que uma pessoa quer fazer em televisão, tipo, e agora, tipo, entra aqui um clipe, assim, do nosso lado, entra aqui um clipe de não sei o quê, daquela coisa, de um gatinho a tocar piano, e não dá, porque é complexo, porque não dá, e ele a regi e não consegue lançar, e não sei o quê, e é tudo super rígido. Portanto, eles, as equipas com que eu trabalho, tanto no canal Q, como no cruz-circuito, são brutais, eles são muito fixos, e eles até, é um habitat muito mais livre até, e muito mais, tipo, de querer fazer coisas mais fora do que na rigidez dos outros programas, que não se pode dizer palavrões, que não se pode dizer não sei o quê, que não se pode ofender não sei quem, que tem que ser tudo super estudado e programado. Portanto, ali, eu acho, sinto-me bem onde estou, nos programas em que estou, porque, efetivamente, se há espaço livre em televisão, é ali. Agora, há limitação técnica que eu não tenho em casa, mas porque em casa eu não estou minimamente preocupada com a qualidade, eu não sei o que eu faço, o que me apetece, eu corto à talhante, toma... Não vou dizer palavras feias. Estou a borrifar. E isso é uma liberdade, pá, que a televisão nunca vai ter, tipo, eles estão sempre aprisionados ao seu mundinho técnico das emissões, e de, não sei, se calhar até conseguem renovar-se, mas, então, para se renovarem, têm primeiro que conquistar uma plataforma de audiência online, que ainda não existe. Mas eu não tenho bem noção, não conheço-me suficientemente do mundo para perceber, mas eu acho que já está a haver muitos cortes nesse sentido, ou seja, já há funções que estão a ser substituídas pela tecnologia, não é? Mas é verdade que a televisão e mesmo os outros meios movem, pá, movem equipas muito grandes e máquinas muito pesadas que, para produzir conteúdo enquanto tal, se calhar não são necessárias, ou seja, às vezes olho para aqueles estúdios e coisas enormes e 70 velhas a bater palmas, será que cresce? Tipo, acho que às vezes é preciso parar, tipo, mastigar um bocado as coisas e pôr os formatos atuais em causa, tipo, mas as pessoas depois também, por exemplo, às vezes, a televisão e mesmo a rádio depois tentam reproduzir aquilo que se faz no online, tipo, aquele registro de YouTube que todos fazemos, ninguém inventou a roda, não é? Todos fazemos de rapidez e de não sei o quê, e às vezes é forçado, tipo, acho que... Nota-se quando há uma vontade de ser jovem e vamos ser jovens e falar como jovens e isso é super contraproducente, na minha opinião, porque um jovem olha para aquilo e pensa e devo-vos, não é? Marimbar, porque é tipo aquela coisa quase Phil Dunphy, sabem? Do Modern Family, que é tipo, LOL, não, tipo, não é mesmo a cena. Portanto, pá, não sei, não estou a dizer que a televisão está condenada, acho é que tem que haver uma renovação clara de mentalidade, tem que haver uma vontade de estar 100% online, sei lá, tipo, porque é que a TVI ou assim que não produzem uma novela, tipo, só para online, só online, tipo, uma coisa mega produção que as pessoas só podem consumir nas suas plataformas e que essas plataformas sejam o YouTube e o Facebook e onde as pessoas estão e não os seus iol.pt super rígidos, que seja uma coisa muito mais democrática, pá, sei lá, porque é que nenhuma delas ainda pensou num formato de estilo Netflix que faça sentido para cá, de produção nacional? Não sei, tipo, não vejo absolutamente nenhum dos canais generalistas e os outros, pronto, não os conheço a fundo todos, mas não vejo nenhum a ter uma ideia só digital, tipo, os projetos que estão a chegar agora, mesmo o SMAC e a Selfie são duas coisas extremamente recentes, tipo, a sério que isto só existe há uns meses? A sério? Tipo, é o caminho, mas, tipo, really? Em 2017 lembraram-se, se calhar devíamos estar online, o que é que acham desta ideia super disruptiva que é, estamos online? Pá, pois, hello, não é? Tipo, é chegar a uma festa quando ela já acabou. Tchau, 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 tchau.